Viu o povo se despedindo, todo mundo chorando, vá não, vá não, você viu? Vamos mostrar essa cena, por favor, essa última, todo mundo com saudade, dizendo não vá, não vá, não se vá, de novo, não se vá, olha que despedida linda, gente, mostra aí, sobe o som, sobe o som, olha a despedida, gente, como ele é querido, ele é muito querido, muito querido, olha lá, é daí, vai, vai permanecer à disposição do Poder Judiciário. Olha, me partiu o coração, não é? Todo mundo, não, não façam isso, deixem ele, deixem ele, free, 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 free. Vamos mostrar só mais uma vez, né, olha, ele se embora, olha, olha, ele levanta a cabeça, olha, ameaçador, né, aquele, ah, vamos lá, vamos lá, bota a partezinha da despedida, esse é o momento que ele vai embora, e a população se reuniu para se despedir, teve fogos, vela, pessoal chorando, gente irmanhando, Samu chegando, gente, olha, lá vai, agora, sobe o som, sobe o som, que área? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!